A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, liberou o agendamento da vacinação contra a Covid para crianças com idade entre 5 a 11 anos e que apresentem algum tipo de deficiência permanente ou comorbidades. O agendamento pode ser feito no site da Prefeitura. Neste momento, a UBS Paraíso será o ponto único de vacinação para esse público. A unidade, que já é usada exclusivamente para vacinação contra a Covid-19, está sendo organizada e terá uma segunda entrada lateral específica para o público infantil, uma área isolada de atendimento aos demais públicos. Seguindo a orientação feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A lista das comorbidades que entram nessa fase de vacinação está disponível na página oficial do município. A meta de Sinop é imunizar 15.643 crianças de 5 a 11 anos. Débora Lobo para o boletim 90 segundos.